Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Muito bem. Então, na sessão passada, a gente já introduziu aqui o tema das patrapadas, né? Assim, essa sessão, esse livro não traz tanta caracterização sobre o Aher Purnha, além do que a gente colocou na outra sessão, ele coloca um tópico aqui específico, 18.2. Aher Purnha, enquanto a serpente das nuvens. E aí, uma questão é, como que a gente está chegando a essa tradução? Essa palavra Ahi, Han, ele vai ser como o destruidor de serpentes. Han vai ter essa noção de violência, etc. Aqui, observa que ela está contraída e não é Aher Purnha, mas ela vai ser semelhante. Aqui, na tradução, uma delas que vai aparecer é cobra, enquanto substantivo masculino. E é porque ela vai ficar conjugada com um H aqui no final, que quando contrair vai virar a Her Purnha. Esse Purnha vai ser algo que vai às profundezas, ou que vai nessa tradução que ele vai discutir aqui como uma questão das nuvens. Ele fala um pouco o que a gente falou na nossa sessão, no início da sessão, sobre as relações entre os Duanduas Dívatas, de purva e outra palgonia achada também. Aí, aqui, ele vai falar sobre aquele que é capaz de fazer um processo de trovão, ou Aja Ekapad, e aquele que é capaz de fazer com que haja uma, vamos usar aqui a palavra transmutação. Apesar da palavra Budhanam ser mais associada à questão do fundo, um outro comentador vai traduzir a palavra Ahri enquanto nuvem e coisas mais atmosféricas. Só que aí a palavra meio do Budhnya desaparece um pouco quanto serpente. Então, essa perspectiva de que o Ahir Purnha, ele é principalmente uma serpente das nuvens, vem mais pelo fato de ele estar sendo colocado junto dos outros rutras, que vai ter essa característica, digamos assim, de nuvem, trovão e etc., que ali faz sentido. Do ponto de vista mais, digamos, estrito da palavra, mas não necessariamente melhor, seria tipo o monstro do lago Ness. Alguma coisa que fica sempre escondido, sempre submerso e quando aparece, causa. No sentido de que a natureza daquilo dali ia ter um evento meio de harley, sabe? Tipo, quando aparece e aquilo dali por si só já é uma conotação destacável. O fato dele ser associado com coisas mais atmosféricas é muito pertinente, porque a caracterização dele, enquanto um par do Ad e Ecapat, faz com que isso se torne um sentido muito viável. Então, veja bem, se eu pegar só a palavra desse Devata e querer analisar ele fora desse contexto, até porque vai ter um texto que a gente vai ver aqui no nosso PDF, de ser muito associado a processos que vai ser chamado de Harirbunya Samhita, ele é um lugar de um estudo mais metafísico, de transmutação, ele é ser associado a um panteão shivaísta, a um lugar de rudras, a um lugar de transmutação e etc. É por conta desse contexto que faz ela ser lida quanto uma serpente celestial, ou quanto um dragão celestial no sentido chinês da coisa. Ok? Não existe uma interpretação para fora do contexto. Aqui é um exemplo bem bom disso, porque a interpretação mais direta é aquilo da serpente que vai ao fundo, a interpretação que se torna viável dentro desse contexto é uma serpente que passa pela mente. E do ponto de vista da nossa interpretação aqui, isso vai ser o prana, que serpente representa o movimento do prana, o prana que é capaz de eletrificar ou transmutar padrões psicológicos que são difíceis de serem alcançados. Ok? É porque essa linguagem, é porque esse contexto não é um contexto estrito do Jyotis, que isso se torna relevante. Se a pessoa estiver vendo só Jyotis, digamos assim, cultura védica, e não estiver vendo essa perspectiva mais psicológica, isso não vai fazer tanto sentido. Essa leitura está vindo mais a partir do mundo do Yoga. O que seria serpente no estilo chinês? É aquela serpente que é só meio que uma cabeça, é um dragão, como se fosse uma cobra se mexendo. Ok? O dragão que a gente tem nórdico, que tem asa e etc., não é exatamente o dragão chinês. O dragão chinês ainda tem um bracinho pequenininho, ele é como se fosse mais um lagarto, só que ele voa. Ok? E do ponto de vista prático, a gente vai associar o movimento dos rudras, o movimento dessas serpentes e tal, como formas de movimentação do prana. Ok? Serpente é um código para dizer o prana também se move de uma maneira ondulatória desse modelo. Ok? Portanto, se você vai puxar isso para uma interpretação mais de um dicionário A ou de um dicionário B, vai ter sempre na cultura indiana vários dicionários para você apoiar o que você quer dizer. O processo de você pegar isso com um cara que lê literatura indiana clássica e pegar essa palavra para ler, ele vai estar trazendo isso a partir de um background que vai renderizar uma interpretação a partir daquele template original. Ok? E o problema disso para a nossa cabeça ocidental é que isso não chega a uma resposta definitiva e nem segura. Fica uma coisa meio múltipla e extremamente plástica. Na cultura indiana, você pode ter a tua verdade, eu posso atravessar a rua, eu tenho a minha verdade. O outro atravessar a outra rua e ainda tem outra verdade. E está todo mundo certo nas suas verdades do elefante. Paradigma epistemológico ali é diferente de que você, todo mundo tem que chegar mesmo à conclusão que aquilo é uma vaca e que aquela vaca é branca. Ou que aquela vaca é preta, ou que aquela vaca é malhada. Ok? Nesse ambiente que a gente está, um pode chegar à conclusão de que a pata do elefante é X, ou o marfim do elefante é Y, ou a tromba do elefante é Z, e a orelha do elefante é F, e que seja. E todos eles estarem sendo verdadeiros ou precisos na sua descrição. Portanto, essa nossa leitura que a gente faz das nakshatras, que é uma questão que eu acho que é importante da gente ressaltar, é uma leitura que a gente faz num contexto onde elas estão formando um teatro cósmico. A gente está interpretando este devata da forma como a gente está, porque ele está depois de um anterior, antes de um posterior, e dentro de um ciclo fundamental. Se a gente pegasse esse mesmo devata, essa frase é bem importante, se a gente pegasse esse mesmo devata e botasse ele em achuíne, ou o que seja, a gente ia ler ele dentro daquele esquadro funcional. Aquele esquadro vai espremer do devata uma determinada característica para o contorno dar certo. Então, imagina que a árvore de Natal é o contorno, dado que a gente está chegando perto do Natal, a linguagem funciona. A árvore de Natal é o aspecto central onde você vai ter bolinha pendurada, onde você vai ter, como é que é o nome daquilo? A bengalinha pendurada, presentinho pendurado, sei lá mais o que vai ter pendurado, vai ter um sapatinho aí, etc. É porque a nossa perspectiva é que as nakshatras elas formam um contínuo cósmico a ser compreendido a partir da vida na Terra. Que a gente vai criar esta funcionalidade dos devatas dentro dessa árvore de Natal. Namaste curtiu, né? Porque chegou até aqui. Então, se você quer acessar o conteúdo inteiro desse curso fantástico, cara, esse curso está incrível. Manda um e-mail para Thiago namaste arroba gmail.com com dois Gs como aparece aí, que aí você vê as condições atualizadas. Ou também dá uma olhadinha na descrição. Tiago A. Namaste Om Sharanam Ganesha Om Gangam Gannapathaye Namaha Om Gangam Gannapathaye Namaha Om Gangam Gagam Gannapathaye Nam